MÚSICA Boa noite a todos Esse um ano de Foz do Iguaçu foi um sucesso O Woods veio com expectativas para Foz do Iguaçu e superou todas Ele abriu novas portas para o público Ele mostrou para o público que o sertanejo é a ascensão do Brasil É o som do Brasil E graças a Deus ele mostrou uma casa bonita Uma casa cheia de pessoas legais E que estão com vontade de curtir a noite e curtir a vida Hoje em Foz do Iguaçu não tem só cataratas Agora tem Woods Bar, né? Com certeza, o Woods Bar virou o roteiro do turismo de Foz do Iguaçu Com certeza O Woods Bar virou o roteiro do turismo de Foz do Iguaçu E continuamos aqui nessa festa e um ano do Woods Foz do Iguaçu Que festa bacana! Maravilha do palco O Woods Bar, o Woods Iguaçu dá um sucesso, né? O Woods Iguaçu está virando referência agora com a Woods em Foz aí Todo mundo curtindo a balada, todo mundo adorando essa balada Está no Brasil, Camboriú, Curitiba Virou referência em Foz do Iguaçu foi privilegiado, todo mundo adorou Eu que sou de Foz, há muito tempo todo mundo fala Nossa, que legal, nós temos a uso de Foz para nós E é isso aí, ó O pessoal aí curtindo e se divertindo bastante Olha, e o bacana Cara, show nacional, exclusivo Para mil e poucas pessoas É só aqui no Woods Bar, né? Ah, o Marcos Ibellucci não precisa falar nada, né? Ele já tem o Brasil inteiro aí A sua fama é reconhecida por todo mundo E, nossa, que se divertimos e seremos privilegiados com um belíssimo show E bebemos aqui, né? Opa! Continuando aí firme Revinho, há um ano atrás estivemos aqui Um ano Tive o prazer de conhecer você, o Kaká Verdade, prazerzão, pô Além da relação profissional, a amizade sempre é acima de tudo Isso é verdade Legal pra caramba Graças a ele, o Na Balada, agora passa em Foz do Iguaçu O último almoço foi você que pagou lá no... Zapata O mexicano Zapata O Zapata O Abração Marcinho Marcinho, abração Marcinho, parceiro, parceiro Vem cá, Revinho, nesse um ano Conta um pouquinho o que foi o Woods Bar em Foz do Iguaçu E o que foi Foz do Iguaçu antes e o Woods, o Foz do Iguaçu depois do Woods Bar É difícil falar, se sintetizar em palavras, mas o Woods veio pra marcar uma época aqui em Foz A gente veio conhecer os meninos, tudo muito rápido, fizemos 53 dias, abriu a casa E mudou muita coisa, cara, acho que mudou o conceito da noite Mais qualidade, mais... Tivemos uma diversão diferente do que a gente estava acostumado aqui em Foz Foi muito legal, acho que todo mundo em Foz curtiu esse um ano de Woods E estamos celebrando um ano aí em grande estilo, né? Porque, pô, Marcos e Bellucci Marcos e Bellucci, olha, e o bacana que o Woods Bar propor, senhora É um show nacional pra mil e poucas pessoas Cara, só acontece num disparo isso daí É, essa é a vantagem da gente, você tá trabalhando numa casa que tem outras filiais, né? Você acaba fechando um pacote e é praticamente impossível isso acontecer numa outra casa E daí você consegue reunir-se tanto gente bonita numa quinta-feira E... com um show nacional, como você disse Tá... é inexplicável essa noite de hoje aqui Olha, viu? Eu acho que pra nós que estamos aqui casados e estamos aqui só apreciando, tá bom Mas imagina pra um cara que tá solteiro aqui Nossa! Nossa! Assim diz o Michel Terói Assim você me mata Assim você me mata Minha mulher vai me matar hoje Vem cá, né, Vinho? E o que é bacana, até comentei com o Bruno É que o mundo se encontra em Foz do Iguaçu E você encontra o mundo aqui no Woods Bar Porque é o Brasil inteiro e vários parceiros Argentinos, paraguaios, árabes Tá todo mundo curtindo o Woods Bar e curtindo o sertanejo, né? Esse é o blues, né? Esse é o blues de Foz Além do público local e da região A gente consegue... hoje mesmo à tarde eu tava aqui Final da tarde e tava o pessoal de São Paulo desesperado Querendo camarote, porque a gente tem camarote na U de São Paulo e tal Infelizmente não deu pra arrumar o camarote Porque no dia, Marcos Bellucci, em vez de um ano da U Já tava tudo fechado, faz muito tempo Mas a gente conseguiu uma mesinha pra eles Eu nem encontrei eles ainda aí, mas eu acho que eles devem estar aí curtindo E foi muito bacana Olha, vou fazer o seguinte Quando você vir pra Foz do Iguaçu Foz do Iguaçu é lindo, maravilhosa, acolhe muito bem Mas agora não é só cataratas, né? Não, tem mais que cataratas, né? Tem Woods, tem Rafaim, tem muita coisa boa É, o bar ali começa, tudo começa ali, né? O pessoal chega, vai pras cataratas, vai curtir as quedas, que é muito legal Recomendo, não tem essa de vir pra Foz e não ir pras cataratas Eu vou, toda vez que eu posso eu vou e é um negócio bacana demais Vem das quedas, descansadinho Dá uma recarregada no Rafaim Vai pro hotel, uma torrezinha Vai pro hotel, toma um banhinho e volta pra Woods Aí tá perfeito Então, Levinho Quero estar muito mais vezes em Foz do Iguaçu Você, você não precisa falar, né Marcelão? Você é convidado sempre Eu quero saber Eu que fico chamando você pra vir Você fica, não, não Eu vou ver outra vez Vem cá Eu sei que o complexo vai aumentar aqui, né? É, tem um tempo Não posso falar ainda Vamos deixar pra próxima? Terça-feira agora a gente assina Ô, que maravilha Terça agora Ó, galera, tem coisa boa Coisa boa Não, e ó, e o mais legal Falando de novo, parece até que coisa política Mas, além do negócio em si, a amizade que a gente fez Os parceiros nossos que tão vindo pra Foz Você conhece? Conheço, opa Os caras são irmão E eu acho que o pessoal de Foz vai gostar bastante Foz, Iguaçu A Jorge mexeu, meu filho Vai mudar Vai, vai Calma aqui A gente tá tentando transformar essa áreazinha aqui que a gente tem Num complexo noturno, acho que agora fechou Verdade Então, Nevinho Vai ter festa natal, vai ter festa obrango Janeiro, muita festa Tem muita festa Cristiano Araújo em janeiro É, tem mais algumas coisas que eu, é, Addison Hudson, acho em fevereiro Mas, todo mês, no mínimo, um grande show nacional A gente vai tá trazendo Bruninho, que é responsável pela agenda Cê sabe, faz bem feito E não tem limite Céu é o limite Vamos lá Ninguém vai pra eu, né Ninguém vai ser filha Seu povo, eu senti, mas não tem emoção Entre você e aqui É tudo pra solidão É tudo pra solidão É tudo pra solidão É tudo pra solidão Tchau, tchau.